Olá pessoal, mais uma vez aqui na Academia VIP e estamos com a lenda viva do Morganti Jiu-Jitsu, nosso querido quarto dança em 6 Jorge Andrade. Tudo bom, sensei? Bom. Sensei, apresenta aí com quem você vai fazer a técnica hoje. Hoje eu vou estar aqui com o Senpai Aldieri. Senpai Aldieri, o que? O rapaz que me ajuda muito na aula aqui todos os dias. Muito bem. Sensei, o que você vai ensinar hoje? Hoje eu vou ensinar uma transição do Jujigatango para o Fusuri Udegarano. Beleza, então vamos ver. Vamos ver, mostra pra gente. Vai ficar deitado aqui. Normalmente a gente faz a entrada do Jujigatango como ombro. A pessoa trava e fica travado aqui. Mesmo assim a gente vai continuar... Deixa eu mostrar aqui, ó. A gente vai entrar o golpe. Entrou o golpe, a pessoa vai estar fazendo a resistência de segurar. Nessa resistência você vai travar o outro braço, fazer com que a pessoa acredite que vai vir o Jujigatango, mas você solta e entra de repente a sua mão no outro braço entrando o Fusuri Udegarano. Daqui a pessoa não precisa fazer mais nada. Vou tirar minha perna aqui só pra entender melhor o golpe. Só você abraçar e forçar aqui, ó. É um giro praticamente no ombro, não é isso? No ombro. Só isso. Segura o braço, girou, acabou a luta. Não tem nem como ele bater e fala todos. Ótimo. Vamos fazer agora na velocidade normal, pro pessoal ver. Muito bem. Muito bem. Sensei Jorge, ótima técnica. Conta pra gente aqui onde você dá aula e quem quiser vir treinar aqui, como é que faz? Hoje eu tô aqui na Academia VIP há oito, nove anos já. Academia na Avenida Nossa Senhora de Sabará, aqui próximo de Interlados, do autódromo de Interlados. E é só vir. Clica no site, Academia VIP, New VIP da Sabará, Academia Marajuara. E lá tem todas as informações. Qualquer pessoa pode vir, vai ser sempre bem-vindo aqui na aula, conhecer as técnicas, a família, o pessoal do Correio de Justiça e todo mundo junto. É isso aí, sensei. Obrigado pela técnica. Um abraço. Pôs.